Hoje estamos trazendo uma receita antiga, porém muito valiosa nos tempos de hoje. Este xarope da vovó vai limpar seus pulmões e ajudará contra asma, bronquite, gripes e tosse. Se você está procurando uma receita natural para combater tosse, bronquite e pneumonia, pode ter certeza de que encontrou uma excelente receita agora. O xarope sereno de cebola é um antigo remédio caseiro que trata com enorme sucesso diversos problemas respiratórios. Em sua composição, substâncias extraídas da cebola aparecem concentradas, e é isso que o torna um poderoso anti-inflamatório e antiviral natural, atuando de forma eficaz contra tosse, catarro, roquidão, problemas de garganta, podendo até ser usado para auxiliar no tratamento de bronquite e pneumonia. E o melhor de tudo, a receita é muito simples. Confira! E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Ingredientes. Uma cebola e açúcar mascavo. Anote aí o modo de preparo. Corte a cebola em rodelas. Depois, coloque essas rodelas num pote largo, arrumando assim. Uma fatia de cebola e uma camada de açúcar mascavo. Outra fatia de cebola e outra de açúcar mascavo. E assim sucessivamente, terminando com uma camada de açúcar. Tampe o pote para evitar a presença de formigas e outros insetos. E deixe serenar, descansar por uma noite. No outro dia, você encontrará o vidro com um líquido da cor de mel. E este líquido é o xarope. A dose é uma colherinha de chá do xarope em 3 em 3 horas. Conta pra gente nos comentários se você possui algum desses sintomas. Também gostaria de saber sua cidade para te dar um oi. E agradecer por fazer parte do nosso canal. E estar com a gente todos os dias. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias. E ative as notificações.